Que tal passar por vários obstáculos suspensos? O arvorismo oferece tudo isso e muito mais. É a nova modalidade do Espaço Torres. A equipe da TV UP não podia ficar de fora dessa. Vamos ver? Que tal passar entre as árvores através de pontes suspensas? Parece até loucura, mas se trata de uma modalidade esportiva chamada arvorismo, que percorre um circuito formado por diferentes estruturas, como ponte de cordas, redes e entre outros objetos que podem ser utilizados para compor esse trajeto. Esta prática exige dos participantes autonomia, coordenação, confiança e principalmente concentração. O esportista precisa percorrer os diferentes circuitos suspensos, bem no alto das árvores. Qualquer passo em falso pode levar à queda do praticante na travessia. Na medida em que se ultrapassa o percurso, a dificuldade vai aumentando em cada trajeto, o que também permite uma adaptação em relação à altura e à prática. Em Umarama, você encontra esta modalidade esportiva no Espaço Torres. Esta aqui é uma nova atividade aqui no Espaço Torres e estamos com o primeiro andar. Previsão é para outubro, segundo andar já está pronto e final do ano, se tudo der certo, terceiro andar finalizando o arvorismo. Mas esta aqui é super tranquilo, criançada pode fazer, você que tem um pouco de medo de altura, não ficou uma altura, não ficou muito alta. Este primeiro andar, ele inicia a um metro de altura, chegando até quatro metros. O arvorismo pode ser feito por crianças e adultos. O praticante fica preso durante todo o percurso por equipamentos de segurança. Todos vão vir equipados no equipamento de segurança, então não tem como você sair do equipamento. A pessoa vai ficar presa, ela está com cadeirinha, está com todo o equipamento de segurança, cadeirinha, talabarque, capacete. O talabarque dela vai preso neste equipamento aqui. Este equipamento não sai do cabo, então não tem como ela soltar, e se eu caí, ela vai ficar presa neste cabo, que é chamado de cabo vida. Então, clipou aqui, ela só vai retirar este equipamento aqui no final do percurso. Então, ela vai passando, vai seguindo com o equipamento, é super tranquilo, super seguro também. As primeiras quatro pontes, é chamada de a escolinha, para quê? Para que a pessoa aprenda a passar o equipamento, a se adaptar ao arvorismo. Dali para cima, já começa a aumentar a altura e a dificuldade. A cada estação que você vai passando, é um grau de dificuldade que vai aumentando, a ponte que balança, mexe. É bem bacana, vocês vão ver, vão gostar. Primeiramente, a nossa equipe conheceu o trajeto que deveríamos percorrer. Primeiramente, às vezes até a desconocida de uma abordagem. Logo após, iniciamos a competição por tempo. Logo após, iniciamos a competição. Logo após, iniciamos a competição. Todas as estações já feitas, eu quero saber, Dayana, o que você achou aqui do arborismo e tudo mais? Você achou dessa modalidade bacana? Olha, Luiz, eu já pratiquei o arborismo há muito tempo já e não era que nem esse. Esse aqui tem mais, assim, mesmo na primeira estação a gente vê que tem muitos obstáculos. Bem preparada, bem bacana. Olha, o Torres e a Silva estão de parabéns. E eu gostei muito. Acho que vale a pena vir aqui para conhecer esse local, viu? E o seu tempo? Você acha que você foi bem? Olha, querido, eu tenho que dar uma de otimista. Acho que eu fui ótima. Vamos lá? Que bom, vamos ver. Vamos ver daqui a pouquinho. Talvez vai falar para a gente qual que foi o melhor tempo. Giovanni, o que você achou aí do arborismo e tudo mais? Gostou? Está aprovado? Está aprovado. Até mesmo a questão da segurança também. Eu, no começo, ali, quando fui passar no arborismo para fazer aquele teste, conheci um pouco, escorreguei ali. Escorreguei um tanto ali, até mesmo que você escorregou. Então, na questão de segurança, até mesmo esporte, no final, quando nós disputamos por tempo e foi bem cansativa mesmo, cheguei sem ar aqui. Mas foi top, né? O que você achou do seu tempo? Você acha que vai ganhar aí? O que você acha? É, até no começo que eu fiz meu tempo, assim, e tal, eu achei, ah, poxa, eu acho que vou ganhar, mas eu acho que teve uma disputa aí de tempo, e tanto... Mas o que importa é ter confiança, né? Sim, sim, estou confiando em mim. Vamos ver o que o Torres está valendo nisso tudo. Vamos conversar ali com a Jéssica, né, lá na ponta. Deixa eu ver bem aqui. Jéssica, o que você achou da modalidade? O que você achou do arborismo aí? Está aprovado? Aprovado, gostei bastante. Ele é bem cansativo. Eu sou lerda. Fui bem lerda. Não fiz um tempo bom, mas vale muito a pena, é muito legal. Deu medo? Não, é tranquilo, mas vocês ficaram me derrubando, ficaram me charpalhando, dá um pouco de medo. Tem coisa que dá medo de ficar olhando. Mas está aprovado? Está, isso sim. E seu tempo? O que você achou? Você achou que foi rápida, foi mais lenta? Ai, para mim estava muito bom o meu tempo. Eu sou devagar um pouco, mas não entro na competição, assim. Tem que ser otimista. Tem que ser otimista. O que importa também é que você conseguiu fazer o trajeto aí tudo certinho, não caiu, isso que vale a pena também, participar, brincar com a gente. Isso, pelo menos eu finalizei. E agora a gente vai conversar com todos, deixa eu voltar aqui, todos. Agora vamos para aquele momento, né? Quem será que fez o melhor tempo aí? O que você tem para me dizer? Ó, foi bem próximos tempos, né? Coisas de 10 a 15 minutos aí, de um para o outro. Bem, bem, bem rapidinho, né? Mas o nosso, nossa, 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 nossa... Da minha cara. Quem, 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 quem? Quem vocês acham? Já assistiram aí? Quem vocês acham que foi o mais rápido? Desta vez, quem venceu foi o Giovanni, que ainda bateu o recorde fazendo a travessia em menos tempo. Tchau, 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 tchau. E aí uma oportunidade de você praticar uma modalidade diferente. Lembrando que você pode participar com a gente pelas redes sociais ou pelo nosso telefone 4436213826. O programa vai ficando por aqui. Até o próximo Mais Esporte. Tchau. Apoio Cultural Autêntique E aí E aí E aí Obrigado.